Mais um modão apaixonado pra vocês, essa aqui é bruta, essa é brava Leandro e Leonardo, isso aí? Leandro e Leonardo, isso é doido Figo no taco, vambora Eu nem sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Como é que seria o Leonardo cantando essa moda aí? Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração O pé tá inchado igualzinho Pode ser que no sorriso Num atalho ou no sorriso Aconteçam a paixão E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Mas sem vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a secadinha Ah, meu Deus do céu Ai, já pica nesse boteco Tamo junto demais, véi Valeu, meu irmão É nóis Grande abraço As pontes ricas de Vedo Valeu, gente Turma, beijo Valeu Tchau